Nos Estados Unidos, uma mulher acusou Roy Moore, o candidato republicano para o Senado pelo Estado de Alabama, de assédio sexual. Segundo a acusação, Roy Moore teria iniciado o contato sexual quando ela tinha apenas 14 anos de idade e Moore teria na altura 32 anos. Roy Moore, atualmente com 70 anos de idade, rejeita as acusações, descrevendo-as como falsas e um ataque político. As acusações suscitaram reações de vários quadrantes. A Casa Branca afirma que Moore deverá afastar-se da corrida para o Senado se as alegações se provarem verdadeiras.